Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei em episódio 12 de Skull The Hell Slayer. E vamos lá então, agora né, com 120 de HP, e já tomei dano aqui, já me ferrei, já me stripei, sai fora inimigos, sei isso. Sabe pessoal, pra mim né, derrotar monstros é mais fácil do que derrotar os humanos aqui, em traspas. Puf, a minha vida é 115, 220, mais 16. O que que é esse 36 aqui? Eu tenho dúvida. Será que tipo, quando acabar... O outro, o... Eu sei, você... Será que eu vou ganhar, com 16 pontos de vida, depois? Quando aquela barriga ali embaixo ali ó, se preencher toda? Vou aqui, vou ver. Nossa, quem chama de inimigos, cara. Ainda bem que eu matei todo mundo, tomei pouco dano. Perigo, sai fora. Vai. Perigo, feio. Hum, porque eu não bati nele antes? Desculpa, porque eu não desvi nele antes? Agora me feio. Se aqui eu tinha ido bem, aqui mesmo? Puta merda. Que tragédia. Bom, pelo menos tem um ouro bastante... Bom, tem um ouro bastante. Pra comprar uma cura. Porque eu queria gastar ouro pra comprar item, não cura. Mas eu preciso comprar cura, porque... Sabe? Vai dar dano de inimigo, vai dano de... De... Cenário? Tô ferrado. Legal. E aí, a loja? Não, não. Vai fora. Seu ridículo. Sai. 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 Show, show. Isso aqui. Opa. Interessante. Isso pode ser útil. Eu tenho o poder dele que eu não sei pra que serve. Digo... Não sei como funciona. Vou testar aí. Olha. No chefão. Que legal. É isso aqui, cara. Mano... Aqui? Sobrigado... Espera aí. Comprei-se. Sobre... Obrigado a comprar isso aqui, ó. É isso aqui, ó, não. É uma outra caveira, né? Digo, uma outra coisa. Um prisioneiro, cara. É... Deixa eu ver, vamos ver aqui. Dispara, sai daqui, infligida, congelamento, causando danos mágicos. E granados altamente explosivos. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui a caveira do gene. Cara, eu vou trocar de caveira. Talvez eu tenha errado, não sei. Mas arrisquei. Aqui nada que eu posso pegar, né? É isso. Vamos tentar a sorte agora. Vamos lá. Tá ligado? Ah, só pra tentar! Morri legal, mas beleza, beleza, beleza! Puta merda! Não tinha chance, cara! Bom, tá lá, tempo de jogo 4 e 38, morte 12, inimigos voltados 103, quartos negros obtidos 126, ouro obtido 792, fragmentos subtidos 0, dano total 4723, dano máximo 90, dano recebido 233, quantidade de recuperação 82, cavernos obtidos 2, 3 subitidos 1, 3 subitidos 0. Bom, essa máscara aí que eu peguei no final, né, do cavaleiro e da morte, coisa e tal, perdão, do prisioneiro. É interessante, a bomba dela é bacana, o poder de congelar também é muito bom. Foi o que usei, talvez, só talvez no inimigo errado, porque o chefão é forte, coisa e tal, daí tem que ser mais ágil, coisa que eu não fui. Mas é interessante, gostei dela. Não supera ainda a múmen, que por enquanto foi a mais legal de todas, mas é boa também. Bom, pessoal, mas é isso, tá, se tu curtiu o acesso, claro, um tal do like pra ajudar, se não curtiu, fica, se não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos quase todo dia. E bem, é isso. Será que eu compro isso aqui? Ataque mágico? Ou então a taxa crítica? Ou aumenta ainda mais o meu ataque físico? Ou espero para aumentar a vida? Uau, eu vou esperar para aumentar a vida. Valeu, pessoal.